Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ô gente, não pode Que palhaçada, velho Não Tudo bem? Agora lá, ó Seu nome? Tudo bem, querido? Tá estranho ali, ó Seu nome? Falando? Puta que pariu Agora ferrou, tem dois Ô, guardião Alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Ah, você entende? Puta, vem cá Você entende também? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Nossa, que coisa feia Só um educado, né? Tudo bem? Na toa Tomou banho, né? O que que é? Você tomou banho? Tomei, tomei, obrigado Tava lá Tem dois, hein? Tem dois alienígenas? Tem dois, é Tem dois, André Cadê? Não, ela ficou aqui, ó Ô, guardião Guardião, vem cá Vem cá Vem cá Rapidinho, guardião Vem cá rapidinho Porque a gente tá com um problema aqui É Bagulho da terra Não, tem nada a ver O povo ficar rindo a pouco Não, não Mas É mais importante Vem cá, vem cá, vem cá Senta aqui rapidinho Vem cá Ei, guardião, guardião Vem cá, vem cá Foi multado dez vezes ali Senta aqui Tá sério aqui, ó Com problema Pede pro alienígena levantar Mas tem que falar na língua dele Ai, ai Tem outro aqui, ó Pede pra ele levantar Fala com o Fiti Tem que pedir, por favor Aí, ó Tá vendo? Pergunta pra ele Quantas naves ele veio aqui Ai, outras Mais de trinta Mais de trinta Acabar com a terra Você tá rindo A gente tá fudido aqui Pergunta onde ele estacionou as naves Aonde? Cadê a Paulinha? Ele falou ali em cima Ali em cima Trinta Puta merda Pergunta Quantas pessoas vieram com ele Consegue falar? Vai chamar o tradutor e intérprete Vê com ela E que ela tá Pergunta Quantos alienígenas vieram com ele? Ele não sabe dizer exatamente quantos em cada nave cabe de quatro a cinco De quatro a cinco, trinta Trinta vezes cento e cinquenta, então Cinco vezes trinta, quinze Trinta vezes quatro ou cinco Porra Falta de respeito essa merda aí O que que é? Tá desnecessário Acabou minha mutinha Tem mais? Acabou Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir Ai, ai Quem tiver irmão gêmeo vai morrer primeiro Sério? Você tá rindo? Você tá traduzindo? Você tá rindo ainda? Eu não tô me aguentando, mas eu tô entendendo Ah, você tá entendendo, tá Pede pra ele sentar Puta que pariu, que legal Senta aqui, ó Vem cá Se eu falar pra ele assim, ó Durma, ele não entende, ó Durma, ele não entende a minha língua Você tem que falar na língua dele Quando você fala Durma na língua dele, ele vai entrar em hipnose Olha nos olhos dele A salve de palmas da nossa tradutora Puta, obrigado Obrigado Que beleza, hein, cara Puta, foi muito bom isso aí É, no dois aqui É gostoso o show, né? Tá gostoso Legal Vamos lá Que a gente já fez esse show mais ou menos Durante os oito anos Trinta e três vezes Trinta e três Trinta e três vezes Trinta e três vezes Trinta e três vezes Eu tô aqui, pá Aqui, pá Aqui, pá Aqui, pá O que que foi? O que que foi? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, tá chorando Trinta e três Trinta e três Tá chorando Você veio com quem? Você veio com quem? É que é minha prima Vai dividir com ela? E com a sua prima? E com a sua prima? Você veio com quem? É minha irmã Vai dividir com ela? Não Você é irmã mesmo? Cadê a irmã? Trinta e três Eu quero a minha mãe Pô, parabéns, viu? Segunda Hoje é sábado Aí segunda você vai lá na casa Senta ali, então Obrigado Pessoal que não acredita na hipnose Olha isso aqui, ó A emoção é real, velho Amanda, não precisa trabalhar Seu chefe não veio aqui, né? Ele vai gostar Ele vai gostar Trinta e três, né? Senta lá, vai Vai lá Senta lá, vai Ai, meu Deus Já tá no quarto aqui Cara, a gente Vamos lá, então, né? Cinco A gente se fodeu aqui É gostoso, né? Ó Sete Junta aqui a vocês duas Só falta aqui, ó Olhem pra mim aqui, ó Tá no oito, não dá É Complicado Aí agora estourou André Estourou, velho Tem que ajudar aqui O que aconteceu? O que aconteceu? Fodeu É Acha que É fácil O trabalho de mulher, velho? Aí, ó Tome Aí, caramba Fodeu, né? Cadê o boné? Vai lá, velho Respira 3, 2, 1 Durma 5, 4, 3, 2, 1 Essa é a hora Aqui, ó Relaxa 3, 2, 1 Olhos abertos Senta aí Direito Agora Nasceu Nasceu O que aconteceu aí, irmão? Fodeu Fodeu Aqui é o que nasceu Põe os peças à frente Aqui, ó Põe os peças à frente Aqui, ó Ah, o alienígena Peraí Ele tá dormindo Peraí Pede pra ele Abrir os olhos Quando abrir os olhos Ele entende português Ai Acha Porra Você tá me entendendo? Não Não? Você entendeu E respondeu? Alô? Tem alguém aí? Ah, então tá Vamos nessa frente Encosta Olhem pra mim, ó Inspira, fecha os olhos E durma Tchau 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 Tchau